Nós, em companhia, receber a nossa Vestir Gonçalves, o título de Benemétrica de Santa Maria Madalena. Fui prefeito quatro vezes desde o município e teria feito o meu segundo mandato apagado se não tivesse procurado Vestir Gonçalves no Rio de Janeiro. Ela recebeu logo de braços abertos, sabendo que era prefeito de Madalena e dizendo que era o primeiro prefeito do município que ia procurá-lo. E perguntou o que eu queria. Descia, eu preciso de tudo. Madalena, preciso de você. Esse bom do meu que você precisa. De Madalena, preciso de um hospital, desce. O povo de Madalena, quando precisa de um socorro médico naquela ocasião, é difícil. Nós montamos aqui, junto da prefeitura, um carro ambulância, para levar o doente de Madalena a Nova Friburgo. Desci prontamente, hoje, com a valsa sobre as ondas. Dancei com Vestir Gonçalves na inauguração do Clube João Portugal, um clube dos humildes. Agora nós estamos capeando. Estamos capeando. Amizade é tão grande que capegamos juntos. E Desci Gonçalves representa Madalena em todos os recantos de Santa Maria Madalena. Ele deu o meu carro com a prática de Santa Maria Madalena para Recife. Diz, eu não tinha esse carro. Era que era de Terci? Eu disse, ele lá mesmo. Todos os recantos de Santa Maria Madalena foram conhecidos. O município Madalena foi conhecido no Brasil todo. E todos os recantos do Brasil, pela presença de Desci Gonçalves, que repara o nome de Madalena em todos os lugares que ela vai. Desci, hoje, me senti emocionado com você na igreja. Confesso que meus olhos engenham milagras ao ouvir você cantar naquela igreja. Desci, muito obrigado. Eu, por mim, não posso falar em nome do povo de Madalena, porque eu sou prefeito. Mas, estamos aqui com a amizade que eu tenho e os nossos amigos me homenageiam também. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por você e Santa Maria Madalena. Obrigado.